Dia 23 de Abril, dia do livro, dia das palavras, dia da importância das palavras. Uma ideia do Departamento Português, abraçada por vários professores do agrupamento do Lourenço Vicente da Lourenhã. É urgente, as palavras são urgentes. Urgentemente, de Eugênio de Andrade. É urgente o amor. É urgente um barco no mar. É urgente destruir certas palavras. Ódio, solidão e crueldade. Alguns lamentos, muitas espadas. É urgente inventar alegria, multiplicar os beijos das searas. É urgente descobrir rosas e rios e manhãs claras. Cai o silêncio nos ombros e a luz impura até doer. É urgente o amor. É urgente permanecer.